Bora lá, menino. Chegou na pistinha de boiagem, já faz um tempo já que a gente não pega uma pistinha assim com boiagem. Da hora, hein, menino. Fala pra você. Essa visão aqui é braba demais, né? Fala aí. Aí, rapaziada, boiagem já tá aqui fora, aqui, ó. Foi muitos que não viram depois da reforma. Ficou, ó. Ó o brabo. E bora pra mais um dia de carro vlog, a gente tá indo trampar, rapaziada. Então deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, ó como que tá por dentro. Top, hein, menino. Calma aí, rapaziada, já tamo aqui no carro vlog, menino. Carro vlog pesadão, o brabo. Pra muitos que tava com saudade aí de boiageira, menino. Tamo na... Oi? Tamo na área mesmo. Tamo junto. Tamo junto mesmo. Cara confundiu a gente ali, pai, cê é louco. Bora pro mais um dia de carro vlog, nem lembro se coloquei a tampa do carbura lá na frente. Ah, vamos assim mesmo, né, pai? Rapaziada, pra muitos que curte, curtir, ó. Os carros, o vlog vai agir, molequecote. Aí, ó, tamo na área, pai. Tamo na área. Rapaziada, mano, fortalece no like. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos no seu celular. E eu só tô soltando vídeo novo, rapaziada. Quando o último bate 400, mano. Então fortalece pra caramba aí. Tô com do... Vou bater 13 mil inscritos, rapaziada. Os vídeos tá muito... Pegando baixa visualização, cara. Tô ralando todo dia aí, mano. E os vídeos não tá compensando não, velho. Cê é louco. Desanima, cara. De verdade, rapaziada. Fortalece, mano. A gente tá aqui, mano. Se jogou nos projetos. Pra mostrar pra vocês, mano, que tudo é possível. Então, cara, fortalece demais a gente aí também. A gente precisa de um apoio também de vocês. E mais um dia trampando de voyagem. Pra quem não sabe aí, meu polo tá na oficina, cara. Na funilaria, fazendo a funilaria. Vou fazer a funilaria completa dele? Sim. Cês vão ver como que vai ficar. Vai vir novidade aí no canal. Logo, logo, se Deus quiser. Meu veiajinho tá da hora, hein, mano. Parece turbão o bagulho. O bagulho tá chamando demais, velho. Bora lá, meu. Pegou na pistinha de voyagem. É pra um tempo já que a gente não pega uma pistinha assim com voyagem. Da hora, hein, meu. Fala pra você. Essa visão aqui é braba demais, né? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Vamos lá. O bolinho logo, logo tá na área. Se Deus quiser, mano. O bolão vai vir o brabo, hein? Não vejo a hora de tá pegando ele lá na funilaria. O vídeo de reação, mano. Nossa, cara. Nossa, não vejo a hora de ver. O polo. Vindo pesado. Só quem tem carro quadrado sabe, mano, essa sensação que a gente tá tentando passar pra vocês. E, rapaziada, vocês nem sabem, mano. Hoje é meu último dia de trampo também. Que eu vou sair de férias, cara. Vou sair de férias, rapaziada. Nossa, você é louco. De verdade. Veja a hora, mano. E é isso aí, rapaziada. Tamo aí no carro vlog pesado, velho. É osso mesmo. É osso mesmo. Vem empurrando nós aí, tio. Isso é louco. Um radarzinho aqui, cara. O fusão vem acelerando. Mano, passa por cima, tio. Vai. Vai nessa que eu vou passando o radar. Olha o cara fazendo merda. E é isso aí, mano. Tá piscando, tá gravando, paizão. Bora trampar, mano. Olha o cara da compasso. Porra, tio. Tiozão brabão que tiozão lá que não deu certo, hein. Cê que tá doido. E é isso aí, rapaziada. Fortalece demais. Só tem a agradecer a vocês por tudo. Será que esse vídeo aqui vai bater 500 likes? Será que vai passar de mil visualizações, cara? Não sei. Mas seja o que Deus quiser, a gente tá se jogando. Pra trazer projeto. Tô pensando em trazer um PC Gamer, cara. Que é meu sonho. Desde quando eu era pequeno, lá na... Quando eu tinha uns 14 anos, cara. Sempre sonhei. Nunca consegui jogar um GTA, mano. Nunca consegui jogar um GTA 4, GTA 5. Sempre foi meu sonho, cara. E nunca consegui, cara. De verdade. E... Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir jogar. Na minha casa ainda, tá ligado? No meu PC, mano. A Parapô, mano. Cheguei no PC. Coisa que eu nunca consegui. Nunca tive a oportunidade de ter. Mas a gente chega. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tamo junto. É nóis. E obrigado por tudo, mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.